Lá, 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 colorida de sangue e poeira, que deixa o palanque na quarta-feira, a marcha regresso é como a vida, espiral colorida de sangue e poeira, que deixa o palanque na quarta-feira, seguindo as morenas, rosas verbenas, lisas sucenas, louras margaridas, sempre viva na vida de sempre, tendo que ser no reverso do verso de me renascer, como flor que nasce, que brota, fenece, dizendo afinal, pra cada cinza, há um natal, como flor que nasce, que brota, fenece, dizendo afinal, pra cada cinza, há um natal.